Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos direto ao que interessa. Vamos ver 50 placas de regulamentação que você precisa saber antes de ir fazer a sua prova. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ative o sino de notificações e se você quiser e puder, contribua também com o nosso canal. Aqui do lado vai estar o QR Code, é só você posicionar o seu celular e contribuir com a quantia que você quiser. E caso você precise de aulas de reforço, é só você me chamar no Instagram R7VUrbani. Agora, pegue o seu material e acompanhe comigo. Vamos lá! Parada obrigatória de regulamentação e placa de pare de advertência. Parada obrigatória, obriga o condutor a deter o veículo antes de entrar na via. E pare, adverte o condutor de uma parada obrigatória à frente. Esta é a diferença entre a placa vermelha de pare e a placa amarela de pare. Dê a preferência. Utilizada em cruzamento perigoso com visibilidade. A parada é obrigatória se cruzar com outro veículo. Sentido proibido. Assinala a proibição de seguir em frente. Regulamenta a contramão. Proibido virar à esquerda. Proíbe o condutor de fazer conversões à esquerda. Proibido virar à direita. Proíbe o condutor de fazer conversões à direita. Proibido retornar à esquerda. Proíbe retornar à esquerda. Proibido retornar à direita. Proíbe retornar à direita. Estacionamento regulamentado. Assinala ao condutor que é permitido estacionamento de veículos. Estacionamento proibido ou proibido estacionar. Determina ao condutor a proibição de estacionamento no trecho abrangido pela placa. Proibido parar e estacionar. Proíbe o condutor de estacionar e parar, ainda que por pouco tempo, mesmo em operação de embarque e desembarque. Proibido ultrapassar. Proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito. Proíbe mudar de faixa ou pista da direita para a esquerda. Proíbe mudar de faixa ou pista da esquerda para a direita. Proibido trânsito de caminhões. Proíbe a entrada ou passagem de veículos de carga na área sinalizada. Proibido trânsito de veículos automotores. Proíbe a entrada ou passagem de veículos automotores na área sinalizada. Proibido trânsito de veículos de tração animal. Proíbe a circulação de veículos de tração animal na via. Proibido trânsito de bicicleta. Proíbe a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Proíbe o trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Proíbe a circulação de maquinário agrícola na área ou via restringida. Peso bruto total máximo permitido Determina o peso total máximo permitido na área ou via sinalizada. Altura máxima permitida Determina a altura máxima permitida na área ou via sinalizada. Largura máxima permitida Determina a largura máxima permitida aos veículos que circulam no local sinalizado. Peso máximo permitido por eixo Determina o peso máximo permitido por eixo dos veículos que transitam no trecho sinalizado. Comprimento máximo permitido No local, o comprimento máximo permitido é indicado pela placa. Velocidade máxima permitida Regulamento a velocidade máxima em determinado trecho Uso obrigatório de corrente nas rodas Utilizado em via sem pavimentação ou com ocorrência de neve Conserve-se à direita Determina o condutor que se mantém à direita da pista de rolamento Deixando a faixa da esquerda livre Sentido de circulação da via ou pista Sentido de circulação da via ou pista Determina o condutor que obedeça o sentido indicado Passagem obrigatória Determina ao condutor que existe o obstáculo e que a passagem obrigatória deverá ser feita à direita do mesmo Vire à esquerda Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à esquerda Vire à direita Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à direita Siga em frente ou vire à direita Permite ao condutor virar à esquerda ou seguir em frente Siga em frente ou vire à direita Permite ao condutor virar à direita ou seguir em frente Siga em frente Determina ao condutor que o sentido de circulação seja em frente Ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenha-se à direita Informa ao condutor de ônibus ou caminhões a obrigação de circular pela faixa da direita Duplo sentido de circulação Determina ao condutor que transitava por vias de sentido único Sua mudança para regime de mão dupla Proibido o trânsito de pedestres Proíbe a circulação de pedestres na via ou área sinalizada Pedestre, ande pela esquerda Pedestre, ande pela esquerda Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da via Pedestre, ande pela direita Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito da via Regulamento que a via é para circulação exclusiva de ônibus Sentido de circulação na rotatória Regulamento o sentido obrigatório que o condutor deverá circular na rotatória Rotatória à frente Adverte o condutor que encontrará um canteiro central à frente em formato de rótula Circulação exclusiva de bicicleta Regulamento é que a via sinalizada é exclusiva para circulação de bicicletas Ciclista transite à esquerda Regulamento é que os ciclistas devem permanecer à esquerda da via Ciclista transite à direita Regulamento é que os ciclistas devem permanecer à direita da via Ciclista à esquerda, pedestre à direita Regulamento é que os ciclistas devem permanecer à esquerda da via E os pedestres à direita Pedestre à esquerda, ciclista à direita Regulamento é que os ciclistas devem permanecer à direita da via E os pedestres à esquerda Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores na área abrangida pela placa Proibido o trânsito de ônibus Fica proibida a circulação de ônibus na área abrangida pela placa Circulação exclusiva de caminhão Regulamenta a circulação de caminhões na área abrangida pela placa Trânsito proibido de carros de mão Proíbe o trânsito de carro de mão a partir do ponto ou área sinalizada Proibido acionar buzina ou sinal sonoro Proíbe acionar buzina ou qualquer tipo de sinal sonoro no local regulamentado Alfândega Determina a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória Pessoal, espero que vocês tenham gostado E lembre-se, veja esse vídeo mais de uma vez Aproveita também para se inscrever aqui no canal Curtir o vídeo e ativar o sino de notificações E se precisar de aulas de reforço Me chama lá no direct do Instagram r7viurbana Te aguardo na próxima aula